A bala tá andando agora, eu tô vendo, abriu o raio-x aqui Ele reagiu a um assalto e foi baleado na minha mão Não vai ficar na cadeira de roda Se tirar ele vai ficar paraplégico Eu tô sentindo a minha mão pesada Senhor, sinais Eu creio no médico dos médicos Eu creio E ele vira roda Vamos andar, vamos andar Que se abra o céu Porque o reino vem Pega o palco aqui, aqui é espírito de morte, viu? Cê nas mãos aqui, aqui é morte Para, quem tá com ele? Para Eu tô vendo algo na coluna dele aqui Nagaçou o decândalo abaixo É o espírito de morte Ergue a camisa dele, ergue, ergue Eu tenho que orar O que que é aqui? É uma bala de levante O que que é? Ele reagiu a um assalto e foi baleado na minha mão É uma bala? A bala tá aí? Espírito de morte Eu falei que eu vi na coluna Não vai ficar na cadeira de roda Ah não, você não tá entendendo O que Deus tá fazendo aqui Ei, ei Ei, ei A bala tá andando agora Eu tô vendo Abri o raio-x aqui Eu livasse fogo E queima sobre nós E queima sobre nós E queima sobre nós E fada de fogo E língua de fogo E queima sobre nós Quem crê milagre adore Quem crê milagre adore Quem crê milagre adore Adore O que que é seu ele? Filho? Percebe que aqui é filho O diabo quer matar E aqui é filho O diabo quer matar Oi? Mas não vai matar Nós vamos orar agora A bala tá alojada O que que o médico falou? Oi? Se tirar ele vai ficar paraplégico Ouça o que eu vou falar Você crê Que Deus pode tirar E você vim com a bala na mão aqui? Espada de fogo Um linguagem de fogo Queima sobre nós Queima sobre nós Espada de fogo Um linguagem de fogo Queima sobre nós Queima sobre nós Queima sobre nós Senhor evangélica Nunca caiu assim? Nunca? Nunca em uma igreja nenhuma? Nunca? Ele está sobre o espírito da morte O diabo não conseguiu matar Quando ele caiu Eu vi nitidamente coluna O diabo não conseguiu matar ele Mas o diabo continua Tentando Eu creio que essa bala Pode sair Como Deus vai fazer Ele é Deus Mas eu creio que o doutor Jeová Tá aqui E eu vou ungir aqui Porque Deus está dizendo assim Cuidado e proteção Sobre ele Ele tem que chamar de pastor Viu? Olha, molha a minha mão aqui Molha, molha, molha pra mim Toda a tensão agora Toda a tensão agora Toda a tensão agora Todos, 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 todos A internet também Toda a tensão Toda a tensão Nós vamos começar a orar agora Eu estou sentindo a minha mão pesada Senhor Sinais Não vai haver cadeira de roda Em nome de Jesus O médico não vai ter que colocar a mão Não, a bala não vai se deslocar pra esse lugar Não vai ser pra nenhum lugar Que afete movimentos Ai, se a igreja orasse comigo Eu estou sentindo um peso espiritual aqui Começa a fluir em Deus Fluir em Deus, sim Amém Em nome de Jesus Ora comigo agora E ele virá Profeta Na internet estão vendo uma luz na sua mão Enquanto você ora por ele Pastora, a presença de Deus está aqui Em nome de Jesus Eu creio no médico dos médicos Eu creio E ele virá E ele virá Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui O leão da tribo de Judas E ele virá O leão da tribo de Judas E ele virá Quebra todo o laço agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Milagres 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 Em nome de Jesus A mão de Deus tocando ele a partir de agora Onde Onde A mão de Deus tocando ele a partir de agora Ele virá Onde 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 Fala assim Senhor Faz quanto tempo isso, irmão? Um mês? Fala assim Senhor Ela vai voltar aqui com a bala na mão Aleluia Você não crê, né? Não crê Ela vai voltar aqui com a bala na mão Aleluia Tenta colocar ele de pé pra mim ver Oi Deixa ele voltar sozinho Que Deus já está mexendo nessa bala Você crê? Crê? Agradeça a Deus pela vida Porque eu te vi morto Mas já ora todo dia Agradecendo pelo milagre Que Deus vai fazer O que você sente Na hora que você caiu? Hein? Sentiu dor? É o espírito de morte É o mesmo espírito que tentou te matar Quando pessoas A casa é assaltada Quando pessoas Sofrem ameaças Sofrem tiros É um espírito Não é uma pessoa É um espírito Não é uma Pessoa Percebe ali O filho dela Vai médico Volta do médico O que que acontece, pastora? Oi? Nada Não tem diagnóstico Os exames não dá nada Não vai dar nada Você vai vir com ele Aqui no altar Aleluia Porque ele vai ficar bem Eu vou abraçar ele Aleluia E eu vou liberar Um são minha Sobre ele Sim, Jesus Vamos andar um pouquinho Comigo Vamos Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Porque a medida que você tem fé Sim Deus faz Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Porque essa bala vai ter que começar a sair Sim Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar Que se abra o céu Abraça ela Abraça a guerreira Abraça a guerreira Grande Deus Que os céus fechados se arram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se arram Teu reino venha mover A nossa fé e esperança A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus É que você não crê que Deus pode tirar ainda hoje, né? É uma nova cheia Que os céus fechados se arram Esse lado aqui não crê A internet não crê Então quem crê Faz o maior barulho de glória Que se abra o céu O teu reino vem A nossa fé e esperança O nosso Deus Que se abra o céu